Triunfo do Amor, capítulo 1. Vitória, uma das estilistas mais prestigiadas do país, vive atormentada por uma paixão do passado. Há 20 anos atrás se apaixonou por um homem que ia ser padre e teve uma filha com ele, uma filha que perdeu. Antonieta, sua melhor amiga, aconselha que esqueça o passado e se dedique à sua família. Vitória é casada com Oswaldo, um ator de sucesso que é muito atraente e popular entre as mulheres. Bernarda, mãe de João Paulo, fica feliz com a notícia de seu filho vai ser transferido para uma paróquia perto de sua casa. João Paulo relembra que faz 20 anos ele estava prestes a se ordenar padre quando conheceu o amor nos braços de Vitória. Essa paixão o fez duvidar de sua vocação, mas ele falou sobre isso com a mãe e ela se encarregou de convencê-lo que estava destinado a servir a Deus. Oswaldo reclama com Vitória por se dedicar totalmente ao trabalho e deixar de lado sua família. Vitória promete que vai mudar. Guilherme Quintana, um homem cruel e invigativo, finge ser amigo de Oswaldo, mas na realidade o odeia porque inveja seu sucesso e tudo o que tem, inclusive sua esposa. João Paulo pergunta se sabem algo de Vitória. Bernarda diz ao filho que ela foi embora sem se despedir. Mais tarde ela relembra o dia que expulsou Vitória ao saber que ela esperava um filho de João Paulo. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar quem é o personagem da novela pela sua sombra. O tempo acabou, agora vamos para o resultado. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.